Pênaltis, lá vamos nós para a primeira cobrança. Gol! Foi lá e fez, boa cobrança. Um momento de muita concentração, ele se prepara para a batida. Defendeu o gol! Gol! Pênalti bem batido, é pênalti na casinha, ele faz. Ele se aproxima da batida, atenção, vem o pênalti. Que isso, ele perdeu, bateu lá. Ele se ajeita, está focado, vem para o pênalti. Pênalti bem batido. Todo o futuro da disputa em uma cobrança apenas, tem que fazer. É gol! A paradinha, a Caioba! A paradinha, a, 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 a. Tudo literalmente aos seus pés. Se fizer, acaba! No travessão e para fora! Arriscou demais! Pegou o fim de jogo! É para comemorar a vaga próxima fase, Caio! Leu bem a cobrança e respondeu bem a essa pressão. Virou o nome da classificação.